Olá, um abraço especial, você ligado no nosso Boletim Esportivo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série D. Já começou o Brasileirão da Série D para o futebol piauiense. River e Autos hoje apresentam seus novos treinadores. O River, às 3h30 da tarde, no centro de treinamentos, apresenta Marcinho Guerreiro, que chega para substituir o técnico Flávio Araújo, que foi embora para o 13 da Paraíba. E a outra expectativa do torcedor da imprensa esportiva é se o River também vai anunciar novos jogadores. Já que o River também perdeu o jogador em relação ao atacante Eduardo, que também foi para o 13 da Paraíba. E por falar em reforços, quem está reforçando a sua equipe com muitos jogadores, pelo menos seis novos jogadores, é a equipe do Autos. Entre eles, Clenisson, que está de volta ao time do Autos. Estou tendo mais uma oportunidade aqui, feliz de ter retornado. E agora é mais experiente, mais caliçado, né, pelo que a gente passou na Série D aqui. Então serve de proveito para a gente e vamos em busca do tão sonhado acesso. O Clenisson já está trabalhando e quem inicia seus trabalhos hoje na equipe altoense é o técnico Estevam Soares, que chegou ontem à Teresina e hoje já dá início a seus trabalhos no estádio municipal Lindolfo Monteiro. O técnico experiente Estevam Soares fala da sua chegada ao futebol piauiense. Meu auxiliar, o Denis Alves, está já desde quarta-feira na cidade, desde a reapresentação na quinta-feira. Ele tem ministrado todos os treinamentos técnicos junto com a comissão técnica. O tempo é curto, o tempo urge, né, porque nós temos jogo daqui a dez dias já, um jogo classificatório, isso é muito importante. Mas eu penso o seguinte, se todos os segmentos do clube, isso é uma fala minha importantíssima, se todos os segmentos do clube, segmento diretivo, corpo técnico, corpo dos atletas, a torcida, a própria imprensa, se estiver junto, eu acho que se esses segmentos se unirem, nós temos condições de fazer o trabalho que esperamos fazer e conseguir o resultado que é o acerto. Está aí novos jogadores, novos treinadores no futebol piauiense rumo à Série C do futebol brasileiro. A Série D para o Campeonato Piauiense começa no próximo dia 5. O River joga aqui em Teresina contra o Bragantino do Pará e o time do Alves joga em São Luís contra a equipe do Maranhão. Esse foi o nosso boletim esportivo para a Rádio Ontares e para a TV Santos. Rádio Ontares